Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí o começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o céssico net no nick e ganha até 15% a mais de bônus, pra naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui na série Testando Caixas, e hoje, mano, trazendo mais um videozinho aqui pra vocês de caixas que ninguém nunca abre aqui no csgo.net, e hoje a caixinha que a gente vai estar testando é a caixa da Cache. E, mano, essa caixinha, ela tem uma skin bem rara, que é a Cerberus aqui, velho, e a SMP9 também, que é a Toxic, fora essa alguezinha aqui que é cara e a SG. Falei pra vocês todas as skins que dão um profit aqui nessa caixa. Ah, também tem a Nuclear Guard e a Reactor, né? Então, mano, é uma caixinha legal. Não, se ela tá fora do ar, não acredito, guys. Não acredito, meninas. Vamos fazer o seguinte, guys. Eu queria muito testar essa caixa, vou ter que trazer outra hora ela pra testar pra vocês. Então, vamos testar o quê? A caixa da NUC, que tem a Tec9 e a PZ50 e a CM4, que são super raras, beleza? E dá um profit bem legal se você pegar uma delas. E é isso, bora lá, caixa da NUC. Caixa, uma das caixas mais antigas aí do CSGO, né? Caixa de operação. Ah, caixa, na verdade, isso daqui é coisa de operação que tem no CSGO.net. E é bem antigo isso daqui, dentro da Valve você não consegue abrir isso daqui, tá? Vamos ver aqui, começamos no profit. E, mano, se eu não me engano, essa fallout pra frente também paga. Não tenho totalmente certeza, mas eu acho que paga sim. Essas três aqui são bem ruins, pra ser sincero, ó. Se bem que a MAG7 pagou, cara. A MAG7 praticamente pagou. E bora lá. Eu acho que a Suede e a Bison são um prejuízo bem grande. E de resto, eu acho que é profit. Mas a chance de vir a Bison e a coisa também é bem maior, né? Porque as outras são bem carinhas. É isso, ó. 2,17, prejuízo de 50%. Lembrando que a gente começou com 50 dólares e a gente tem que ter mais do que isso no final pra ter dado profit, tá? Mano, se eu pegar uma P3500 daqui, uma Tecnami, eu já tô feliz, que é uma skin bem top. Se eu pegar a M4, eu tô feliz pra caramba. E pra mim é uma skin que eu sempre quis ter, eu nunca tive. Ela é linda dentro do jogo, essa M4. E P90 fallout, vamos ver quantos que vale essa P90. Ela vale 1,60, 3,20, tá? Profit. P90 paga bem. Abre 3 aqui agora. Lembrando que essa Tecnami aqui e essa P250, elas podem vir em 300 dólares. Deixa eu até confirmar se ainda tá 300, vamos ver aqui. Red alert, 1,60, tá. P250, peraí, nuclear. Treat, Tecnami. P250, ela pode vir até 224 dólares. Ou 126. E a nuclear, a outra... E a Tecnami, ela pode vir até 293, cara. Então é bem, cara, e é bem linda essa skin, tá? Já pensou se a gente pega uma skin de 300 dólares em uma caixa de 1. Sendo que é uma skin rara que só aumenta de preço porque não dropa mais, então é top. Pegamos a nuclear treat. Quanto será que ela vem pra gente? Ela veio 7, tá bom. Veio terana de guerra, mas foi Profit. Beleza, pegamos ela pelo menos. Agora se pegar uma Tecnami seria bem legal, que seria o kit aí de skins antigas da NUC, que é um mapa que não tem mais essas skins, tá? As skins não dropa mais, é praticamente impossível, cara. 1,60, 2, vamos abrir uma rápida aqui. Tá. Mano, é, as skins, todas as skins que vem pagam pelo menos metade do valor da caixa, então não é tão ruim essa caixa não. Se você tiver um pouquinho de sorte, você pode tirar um Profitinho legal nela até, cara. Radiante alert, MACD, 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 Radiante, 3, 3,20, 4,77, vai. Beleza, mais 3, mais 2, 96 centavos e não dá pra abrir mais uma, vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse 1,26 aqui e tacar numa gut aqui pra ver. 2,1. Será que vem? Será que vem? Será que vem? Não veio. Guys, 50 dólares gastos, ganhamos 38, ficamos no prejuízo, mas, mano, eu já meio já sabia disso, porque, assim, eu vou trazendo uma série de testão de caixas e a ideia é testar todas as caixas do SESC-LASH, principalmente as caixas que ninguém abre. E essas caixas aqui são bem ruins de abrir, tá ligado? É só se você tiver atrás da Tec-9 ou da Tec-9 ou da MP250. E a M4, porque é bem difícil de profitar nessas caixas, mas é isso. Esse foi o vídeo testando a caixa da NUC de 2016, né? Não, 2016 não, mano. Essa caixa de 2013, cara. NUC de 2013, cara. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui!